Existia um reality show japonês que foi ao ar do dia 11 de janeiro de 98 a 29 de setembro de 2002. Os participantes normalmente eram pessoas que estavam dispostas a fazer de tudo pra ficarem famosas. Mas cada temporada desse reality show era mais bizarra do que a outra. Era como se fosse um filme de sobrevivência que deu terrivelmente errado. E hoje a gente vai falar de uma das temporadas mais polêmicas, que muitas pessoas acreditam que literalmente torturou uma pessoa. Atenção, antes de começar o vídeo, interrompendo pra uma notícia muito importante. Gente, aconteceu uma coisa incrível. Eu fui indicada no TikTok Awards desse ano, na categoria TikTok me fez assistir. Eu tô muito, muito feliz e muito grata. Inclusive, preciso muito da ajuda de vocês. Se a gente ganhar essa premiação, vai rolar uma semana de vídeo longo no canal. Então assim, queria pedir muito pra vocês votarem. O link tá aqui na descrição do vídeo, é super fácil. É só vocês entrarem no link, irem na categoria TikTok me fez assistir. Vai tá o meu nomezinho lá, vocês clicam em votar. E aí vai aparecer, voto computado com sucesso. Vocês podem votar mais vezes assim que sair essa notificação. Aí vocês votam de novo, só não dá pra ficar sendo muito seguido. Então assim, enquanto vocês assistem esse vídeo, fiquem votando lá. Não custa, não vai cair o dedo. Então gente, tô muito feliz, muito grata. Não estaria aqui sem vocês. Foi tudo porque eu tenho vocês aqui me assistindo. E aí queria pedir essa ajuda agora. Se vocês puderem, votem lá, votem muito. E é isso, parei, parei de interromper. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos. Todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E eu tô fazendo o vídeo de hoje porque essa semana estreou na Netflix um desafio inspirado na série Round 6. Não sei se vocês se lembram da série. Mas é um desafio muito parecido com a série. São quatrocentas e poucas pessoas que estão competindo por um prêmio de mais de quatro milhões de dólares. E elas têm que fazer vários desafios de sobrevivência inspirados na série e também alguns novos. É claro que nesse reality, quem perder não vai ser assassinado. Mas tiveram até algumas denúncias de crueldade no set de gravações. E aí eu lembrei desse caso, desse reality show japonês. E aí eu pensei que seria a hora perfeita pra falar disso no canal. Então, sem mais enrolação, bora pra história. O nome desse reality japonês, eu provavelmente não vou pronunciar certo. Mas era Sussuno Denpa Shonen. Que mais ou menos traduzido significa, não prossiga juventude maluca. E como funcionava? Como eu mencionei no começo do vídeo, os participantes eram pessoas que queriam muito se tornar famosas. E quando elas eram chamadas pra esse reality, elas não eram informadas do que ia rolar. O que acontece na grande maioria dos realities, né? Às vezes você vai e você não sabe nem pra qual reality você tá indo. E nessas temporadas, alguns dos participantes conseguiram o que eles queriam. Eles se tornaram famosos, mas a maioria não. Em uma das temporadas, dois participantes ficaram presos em uma ilha. E pra eles conseguirem escapar, eles tiveram que construir uma jangada. Mas esse processo todo durou quatro meses. Em outra temporada, os participantes tiveram que ir da África do Sul até a Noruega. E em uma outra, um competidor foi colocado em uma sala de TV pra assistir todos os dias o jogo de beisebol preferido dele. Se o time ganhasse, ele receberia comida. Mas se o time perdesse, ele não receberia nada. E além disso, a luz do local ia ser cortada. Ou seja, uma sequência de vitórias do time significaria que ele ia passar fome. Então, dá pra perceber que o reality não era brincadeira. A temporada mais famosa, que é a que a gente vai falar nesse vídeo, seguiu um homem chamado Tomoaki Hamatsu. Ele nasceu em Fukushima e ficou conhecido como Nassube. E ele não ficou conhecido como Nassube como um tipo de sobrenome ou apelido que as pessoas chamavam ele. Na verdade, foi algo um pouco malicioso. Um dos motivos é porque os donos do reality achavam que o rosto dele parecia uma berinjela. E Nassube, traduzido, é berinjela. O outro motivo, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. O Nassube, então, era um aspirante de comediante. Ele decidiu mandar a inscrição dele pra um reality show desconhecido. E pra surpresa dele, ele recebeu uma resposta positiva. Ele acreditava que aquela era a chance dele de se tornar famoso. De mostrar o trabalho dele pra outras pessoas, que iam achá-lo engraçado. E de repente, isso ia gerar mais empregos, mais contratações. Assim que ele foi chamado pra participar, os produtores do reality não informaram o que ele ia fazer. Eles disseram que ele ia ser filmado o tempo todo, mas que nem todas aquelas cenas iam pro ar. Que depois, iam ser selecionados os melhores momentos. Então, o Nassube não achava que o tempo todo ia ter gente olhando pra ele. Que ia ser um negócio quase que ao vivo. Como é que eu pago você? Ai, gente... A Arya tava na janela e ela não tava conseguindo sair, tadinha. Acho que ela tava com medo de pular. Tive que pegar ela no copo. O papel dele no reality seria entrar em um apartamento bem pequeno. Assim que ele entrou, os produtores pediram pra ele tirar toda a roupa. O apartamento era tipo uma kitnet. Tinha uma pequena cozinha, um banheiro separado e a sala onde ele ficava o tempo todo. A única coisa que tinha pra ele fazer lá dentro era uma pilha gigante de revistas. O objetivo dele no reality era arrecadar um milhão de ienes. Só que ele tinha que fazer isso se inscrevendo naqueles sorteios pra ganhar produtos mais baratos em revistas. Ou até gratuitos. E aí, veja bem. O intuito do reality até que tinha uma certa crítica do capitalismo na época. Porque esses sorteios de revista estavam muito em alta. E as pessoas estavam o tempo todo obcecadas em conseguir o desconto, em conseguir o dinheiro. Então, ela se inscreviu em vários bilhetes. E aí, eles ficaram pensando. Será que é possível uma pessoa sobreviver durante um ano só com esses sorteios de revista? Então, eles quiseram fazer esse experimento social. Mas de uma forma terrível. Então, pro Nasub conseguir sobreviver dentro daquele apartamento, ele só poderia recorrer a esses sorteios e o que ele ganhasse neles. Essa temporada foi pintada como um experimento único que nunca tinha sido feito antes. E eles fizeram Nasub acreditar que ele não tava sendo filmado mesmo o tempo todo. Que era só de vez em quando. Então, a gente vê pelos clipes que tem nesse reality, que de vez em quando ele faz umas gracinhas. Ele tenta fazer umas piadas. Ele faz umas dancinhas. Porque ele acredita que esses momentos vão pra versão final. Mas a verdade é que as partes mais constrangedoras, os momentos mais privados que ele passou lá dentro, também eram transmitidos sem ele saber. E as pessoas do lado de fora estavam tirando sarro dele. E tenham em mente que ele tava sem roupa, completamente nu o tempo todo. E aí, qual o ponto pra vocês da berinjela que eu tinha falado? Eles usavam uma berinjela pra cobrir as partes íntimas dele. Então, o apelido também surgiu por conta disso. A missão dele, durante cada dia que ele passava lá, era escrever cartas pra essas revistas. Então, ele escrevia carta pra ganhar prêmios. E ele podia arrecadar cerca de 1.400 por semana. Como o objetivo era 1 milhão, imagina quanto tempo ele teve que passar lá dentro. No total, nesse primeiro apartamento, o Nasub passou 15 meses. 15 meses em que, no começo, ele não conseguiu nenhum tipo de item de higiene pessoal, papel higiênico, cortador de unha. Ele não tomava banho. Ele ficou isolado de qualquer interação humana. As únicas pessoas que ele conversava de vez em quando eram os entregadores do correio que chegavam pra entregar alguma mercadoria que ele tinha ganhado. Só que os produtores do programa não eram muito justos. Às vezes, alguns entregadores batiam na porta dele só pra falar que era engano. Ou então, eles chegavam com algum tipo de comida. O que fazia o Nasub arregalar os olhos, porque ele tava sem comer. E aí, eles só diziam que era o local errado e deixavam o Nasub lá dentro, agora, com vontade, com fome. Nos primeiros meses, nas primeiras semanas desse experimento, eles ofereciam uma pequena porção de um pão duro e seco pra ele comer por dia. Mas é claro que não era nem perto do suficiente que ele precisava pra se manter nutrido. Mas depois, até esse pão parou. E ele tinha que tentar cada vez mais os sorteios. O bizarro é que essa temporada do reality se tornou a série mais assistida no Japão, chegando a 17 milhões de espectadores simultâneos. Só pra vocês terem noção, a maior estreia de Game of Thrones, de um dos episódios, não chegou nesse mesmo número de audiência. Chegou a 16 e pouquinhos milhões. E vocês sabem que o Japão tem uma população bem pequena. Então, isso aumenta ainda mais as pessoas que estavam assistindo. Quando aquela ração, aquele pão, parou de chegar, o Nasub finalmente conseguiu um saco de arroz nos sorteios. Um pouco antes disso, ele recebeu um certo tipo de gelatina, de fibras, que eu nem sei o que é isso. Mas quando o arroz chegou, o Nasub é claro que ele ficou muito empolgado. Mas ele se lembrou que ele não tinha nada pra cozinhar o arroz. Ele não tinha panela, ele não tinha nada dentro daquele apartamento. Então, a princípio, ele começou a comer os grãozinhos puros. Depois, ele teve que usar a cabeça e achar algum jeito de usar essa gelatina e esquentar ela de modo que ela ficasse perto do arroz. E aí, o arroz começou a ser cozido. Não me perguntem como. Eu vi muito por cima essa história, mas eu acho que ele mergulhou o arroz dentro daquela fibra junto com água e aí cozinhou de um jeito que ele conseguiu comer. Então, agora o Nasub tava lá, magro, nu. E de vez em quando, algum médico entrava dentro do apartamento pra ver se ele tava bem. Esse médico fazia os exames e todas as vezes o reality divulgava que ele tava bem e saudável, que tava tudo certo pra ele continuar. Mas como que ele tava bem e saudável vivendo dentro daquele apartamento, sem comida, sem interação humana, mesmo que isso não tivesse mexendo tanto com o físico dele e o psicológico. Mas o Nasub se tornou muito bom nesses sorteios. Ele foi ganhando algumas outras coisinhas, às vezes alguns presentes. Ele ganhou um urso de pelúcia que foi a companhia dele durante aquele um ano e meio dentro do apartamento. Ele não tinha com quem conversar, então ele conversava com aquele urso. Então é algo muito triste. Ele ficou bem isolado. E uma parte bem controversa também é que a única roupa que o Nasub conseguiu receber eram calcinhas que eram pequenas demais pra ele. Então muitas pessoas especulam que os produtores do reality estavam achando uma grande piada e muito engraçado ele tá sem roupa. Então mesmo quando ele conseguia ganhar, as roupas não eram entregues só pra manter ele nu no programa. Durante o reality, a porta pra sair do apartamento não tava trancada. Essa é uma informação bem importante. Em entrevistas, depois que o reality acabou, o Nasub disse que ele tinha conhecimento que a porta tava aberta, mas aí ele teria que sair nu pra pedir ajuda, algo que ele não queria. Mas não era só isso. Ele disse, não creio que tenha sido isso que me manteve lá. A única coisa que realmente tem a dizer é que eu disse que faria aquilo e eu faço o que eu digo. Então tinha também aquela vontade de vencer e cumprir o que ele tava proposto a fazer. Outras coisas que ele recebeu como alimento durante aquele período era ração de cachorro e ração de gato. E ele comia porque ele não tinha alternativa. Foi só depois de meses que ele recebeu o papel higiênico. Então eu não consigo nem imaginar a situação lá dentro. Além dele não saber que tava sendo filmado o tempo todo, ele não sabia que a vida dele tava sendo transmitida com vários efeitos sonoros e outras frases bobas pra milhões de pessoas. Muitos desses efeitos zombavam quando ele tava chorando, gritando ou até enlouquecendo lá dentro. Eu não sei em que momento se tornou aceitável as pessoas assistirem aquilo e não questionarem. Não sei se quem tava de fora meio que se dissociava da realidade, entendia como se o Nasub fosse só um personagem e não uma pessoa real. Mas ele conseguiu atingir a meta de um milhão de ienes depois de 335 dias. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguiriam viver dessa forma durante mais de um ano? Assim que ele atingiu a meta, os produtores foram informar ele da conquista. Ele ficou muito feliz. E ele foi levado a acreditar que era um momento de muita felicidade mesmo. Que inclusive ele tinha ganhado uma viagem. Como ele tinha sobrevivido por um ano, ele ia poder viajar pra Coreia do Sul, pra um tipo um resort, um hotel muito bom onde ele ia poder aproveitar. E aí ele saiu super animado, comemorando. Logo ele ia ver a família dele de novo. Mas assim que eles estavam chegando, ele foi vendado pela produção e colocado em outro apartamento. Mas agora, na Coreia do Sul. Assim que ele entrou, ele foi informado que ele precisava tirar as roupas. E também que ele precisava ganhar dinheiro suficiente pra um voo de volta pro Japão. Ou seja, ele achava que aquele reality finalmente tinha acabado, que o inferno tinha acabado. Mas ele ia ter que fazer a mesma coisa, por sabe-se lá quanto tempo. Ele foi instruído a participar de mais sorteios. Mas nesse ponto, ele já era um profissional nisso. Assim que ele recebeu a informação que ele ia ter que passar por todo aquele sofrimento de novo, ele teve um pequeno colapso. É claro que ele ficou muito abalado. Mas ele decidiu seguir em frente e fazer as coisas o mais rápido possível. Ele apostou tudo. Não se enganem com relação a semanas, tá? Ainda assim, foi mais de um mês. Ele conseguiu o dinheiro suficiente pra comprar a passagem. Só que aí, quando ele foi informar a produção, eles falaram, não, pera. Foi rápido demais. Você vai ter que comprar uma passagem da primeira classe. Ou seja, ele ia precisar de mais dinheiro. Então, ao todo, nesse segundo apartamento, ele ficou quatro meses. Nas mesmas condições. Mais uma vez, o Nasub respirou fundo. E em questão de semanas, ele conseguiu o valor. Eles voltaram pro Japão, a produção que tava encarregada de levar ele pra casa. E aí, assim que eles chegaram, o Nasub foi colocado dentro de outro apartamento. Ele conseguiu imaginar a frustração dele e o que ele tava sentindo naquela hora. Mas antes mesmo que a produção pedisse pra ele tirar as roupas, ele já foi tirando porque ele imaginava que ia ser mais uma temporada. Só que dessa vez, as paredes do apartamento desabaram na frente dele. E ele não entendeu nada. Ele ficou em choque. Assim que as paredes desabaram, elas revelaram um estúdio de televisão cheio de espectadores super animados. Então, o Nasub se viu no meio de um estúdio na frente de várias pessoas que estavam olhando pra ele nu. E ele ficou muito chocado porque até então ele não sabia nem que essas pessoas tinham conhecimento do reality. Que elas estavam observando ele todos os dias. Foi naquele momento que ele entendeu. Pra ele, o programa não tinha nem ido ao ar ainda. E essa história só piora. Durante todo o tempo em que o Nasub ficou dentro do programa, ninguém ofereceu roupa, pra ele. Ele teve que continuar nu mesmo durante as entrevistas. E em algumas delas, a única coisa que ele tinha pra se cobrir era uma pequena almofada. O Nasub tenta manter o bom humor. Eu acho que ele tentou mostrar que ele não tava tão abalado assim. Mas é claro que ele tava muito ferido tanto fisicamente quanto psicologicamente. Depois do programa, essas feridas foram se intensificando. Ele sofreu um trauma mental e emocional muito grande. Algumas coisas normais e básicas que a gente faz no dia a dia foram extremamente afetadas na vida dele. Por exemplo, nas entrevistas que ele deu depois, ele disse que ele tinha muita dificuldade em se vestir, porque ele tava acostumado a não usar roupa. Além disso, ele não conseguia comer como antes. Além das habilidades sociais dele, como ele voltava a se comunicar com as pessoas e viver em sociedade depois de ter passado tanto tempo sozinho e isolado. E vocês sabem que o ser humano é um ser sociável. a gente precisa do contato, a gente precisa tá no meio das pessoas. Ele disse em algumas entrevistas tudo era difícil e todos os dias era um inferno naquela época. O mais difícil foi não poder ver e conversar com ninguém. Minha condição mental estava pior. Eu tava tipo, por que só eu? Por que eu tenho que fazer todas essas coisas? Prefiro morrer do que me sentir assim. Embora parecesse que eu tava me divertindo a maior parte do tempo no programa editado, pra mim, eu tava cheio de dor. E vocês devem tá pensando, meu Deus, ninguém pediu desculpas, ninguém se manifestou com relação a isso e os produtores do reality. Na verdade, foi um pouco o contrário disso. Ele não disse que ele lamenta a criação do programa ou até as coisas que ele fez pro Nasub. Ele fala, na verdade, como se aquela experiência fosse um milagre capturado em filme. O Nasub disse que o produtor chegou a conversar com ele e pedir desculpas. Mas ele não fez isso publicamente, pelo menos não até onde eu vi. Alguns dos realities hoje em dia são obrigados a oferecer um suporte psicológico pras pessoas que saíram e que ficaram abaladas. Mas o Nasub não recebeu esse tratamento. Ele foi deixado à própria sorte depois que ele saiu de lá. É claro que ele ficou bem conhecido e ele era reconhecido na rua. As pessoas admiravam ele, falavam com ele. Só que ele não estava bem. Além dos problemas da saúde física e mental, ele teve os problemas relatados de reintegração social, para reter conversas e até de sentir um sobreaquecimento quando ele estava com roupas. Então, essa recuperação foi lenta, mas foi bem frutífera. hoje ele aparenta estar bem. Inclusive, em 2016, ele alcançou um dos objetivos da vida dele, que foi de escalar o Monte Everest. Ele já tinha tentado quatro vezes e não conseguiu, mas em 2016 deu certo. Em uma palestra que ele deu em 2017, ele atribuiu essa conquista à fortaleza mental que ele construiu no programa. Ao mesmo tempo que isso foi uma acusação, as condições que ele foi colocado dentro do programa, também foi uma forma de mostrar que ele transformou algo muito negativo em algo positivo. E hoje ele ainda atua como comediante, ele faz alguns stand-ups mais amadores. Apesar de ter sido horrível, essa participação no reality fez com que ele tivesse outras oportunidades, como participar de alguns game shows na televisão. Ele também participou de alguns sitcoms e até outros realities. A visibilidade dele, da história dele, nunca diminuiu e nem desapareceu. Ele também tem a própria empresa dele, chamada Eggplant Way. Então, ele usou dessa berinjela que ele era conhecido, que é tipo uma equipe de atuação dramática. Então, ele conseguiu fazer a vida dele a partir disso, mas não tira as condições terríveis que ele passou. E eu não sei nem se esse programa foi processado, se ele entrou com algum processo, se ele pediu algum tipo de indenização, mas eu tenho certeza que algo assim não poderia acontecer tão abertamente nos dias de hoje. Ninguém ia aceitar que outra pessoa fosse colocada nessas situações. Pelo menos, eu prefiro acreditar que é assim. E mesmo se acontecesse, eu acho que rolaria uma grande indenização, no mínimo. Enfim, esse foi o caso de hoje. Comentem o que vocês acharam e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL